Vamos resolver aqui a questão mais fácil da prova da SpaceX de 2022, questão de matemática. Se liga aqui, ele falou que um cubo está circunscrito a uma esfera, deu a área total do cubo e perguntou qual é o volume da esfera. A gente sabe que a área de um dos lados do cubo, de uma fase do cubo, é lado ao quadrado, né? A aresta ao quadrado. Se a gente multiplicar por 6, porque são 6 faces, a gente vai ter a área total. Então, como ele falou que a área total é 96, eu vou igualar isso daqui a 96. Se eu fizer a continha, eu vou chegar que o nosso L vale 4. Se a gente tem aqui que a esfera está inscrita ali no cubo, a gente tem que o lado, o lado do nosso cubo vai ser o dobro do raio da esfera, beleza? Ou seja, se o nosso lado deu 4, o nosso raio vai dar 2, vai dar 2, porque é metade do lado do cubo, beleza? E aí? E aí é só jogar na fórmula do volume. O raio é quem? É 2. 2, então, ao cubo. Isso daqui vai ficar como para a gente? 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8 vai dar 32, então a gente vai ter aqui 32π sobre 3. Essa foi a questão mais fácil da prova da SpaceX na parte de matemática. 2 ao cubo é 8. 5 vezes 8 vai dar 32, então a gente vai ter aqui. Obrigado.